E aí galera, assim que faz um deck, mostra pra eles por baixo aí, primeiro você põe uns carbo, 5x5 de peroba, depois uns carbo, mostra a divisão, faz a divisão, depois vem com o suave, pode vir lá ver, depois vem com o suave, o suave eu tô usando aqui ó, roxinho, uma tábua de roxinho, de 10x2, aí de roxinho, madeira roxinha, aí vem corta aí o tamanho que que é, vem cá colocando, Agora nós colocamos essa, nós usamos uns pregos pra pôr separador, tá gravando muito perto não meu filho, aqui ó, separador pra poder separar, pra quando a água, tá gravando nada aí meu filho, mais alto ó, pra quando a água cair, entrar entre os buraquinhos, esse é um deck de roxinho, aí esse aqui ó, é por baixo dela a estrutura ó, vamos ver se consigo filmar, E aí